Música Fala rapaziada, beleza? Bom, foi que serem vindos a mais um vídeo E vamos, pessoal, hoje estamos aqui novamente com B... 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 Bom, galera, queria agradecer a todo mundo que apoiou o vídeo de ontem de B... B... Ficou muito legal, galera Muito obrigado a todo mundo que avaliou o vídeo ontem Que ficou muito bacana, velho Ficou muito legal Se você não viu, pode ter na descrição pra vocês verem, beleza? Meu, ficou muito show, mano Ficou muito legal, vocês foram muito legais também, beleza? Então, é nóis, galerinha Muito obrigado E, bom, o que a gente ia fazer hoje, galera? Bom, eu já gravei a parte do Beauty in Battle, né? Eu queria falar pra vocês avisar, né? Que, tipo, era princesa o tema E eu fiz o Luiz, né? Que o Luiz é uma princesa Hum... E, galera, tipo assim É... O Luiz, ele foi hackeado, galera Assim, um filho da mãe hackeou a conta do Luiz no Minecraft Então, se você ver algum Luiz 1, 2, 2, 7 Normal Não é ele, tá? É um cara que entrou na conta dele e hackeou Ele provavelmente vai comprar uma nova, o Woody, com 2 Is Então, não acredite que é ele Ele até ia gravar comigo, mas ele não tinha como o Woody gravar Porque um filho da mãe tá com a conta dele, tá sem nenhuma conta pra gravar, né? Mas, é isso aí, né? Acontece, né, galera? Infelizmente, tem muita gente no mundo que é muito escrota, tá ligado? Desculpa pelo palavreado, mas... Tem muita gente que é escrota ainda, tá ligado? Mas, é isso aí, né? A gente supera A gente vai levando e tudo mais, né? Então, eu conto com vocês, galera Aí embaixo, com o seu like E com o seu favorito Porque vai ser muuuuuito Para o vídeo E para o canal, beleza? Então, eu conto com vocês aí embaixo Com o like favorito Tamo junto, galera Muito obrigado a todo mundo Que puder deixar o like e digitar Que tamo junto E aqui embaixo tem o meu twitter O meu instagram E o meu snapchat Junto com o canal do Luiz também, galera Porque eu fiz dele, né? Então, é isso aí Espero que vocês curtam Um beijo para vocês Um abraço E é nóis Fui! Bom, pessoal Vamos para o tema aqui O tema de hoje é Princesa Ai, amiga E bom, galera O que eu vou fazer? Bom, já que o Luiz Ele foi hackeado, cara Sim, galera Um filho da mãe Um filho da mãe De um cara Hackeou o Luiz, velho Eu fiquei bem chateado também, velho Porque, caraca, velho O cara, tipo, é youtuber Tudo mais, mano É mó bad, tá ligado? Fiquei mó triste também Pelo Luiz Mas fazer o que, né? Tem uns caras que não tem muito O que fazer mesmo, né? O cara hackeou o Luiz, mano Então eu vou fazer uma princesa Em homenagem aqui para ele, né? Vamos fazer aqui 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 Assim Ficou bonitinho É, a boquinha dele é assim Beleza Então vamos fazer aqui Já que ele é uma princesa mesmo, né? Peixinho, peixoto, princesa Peixinho, peixoto, princesa Tudo com P Tudo com P Do jeito que o Luiz gosta, né? Beleza Bom, vamos subir aqui Mamma mia Mamma mia Preciso de uma lã branca Aqui Mano, eu já sei fazer a skin do Luiz Mano, de core, basicamente, velho Eu sempre faço ela Tipo, zoando ele também, tá ligado? Então é bem fácil fazer a skin dele Mas também é bem fácil fazer a skin dele também Porque é muito simples também, velho É simples fazer a skin dele A minha eu acho que seria mais complicado de se fazer Eu acho que em pixel art, velho Não sei, onde eu vou tentar ainda fazer Aqui, assim Ah, você coloca aqui no meio, ó, galera Você coloca aqui no meio O bonezinho dele, ó Tum, 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 tum Tum, tum Tum, 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 tum Tum, 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 tum Tum Aqui Assim, ó Mano, eu acho que ficou muito grandinho isso daqui Mas beleza Não, vai ficar assim mesmo Vai ficar assim mesmo Tá Agora vamos fazer ela em 3D, né? Porque aqui o bagulho é louco O processo é lento, né? Aqui 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 Beleza Beleza Aqui, boa Boa, 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 boa Boa Aqui, ok Vamos colocar aqui agora Aqui, 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 aqui Ixi Aqui Agora completa aqui embaixo Completa aqui embaixo Completa aqui embaixo Completa aqui embaixo Já que ele é uma princesa, galera Os caras não vão entender, eu acho, mano Os caras do jogo aqui não vão entender Por que que ele é uma princesa, velho Ó, vamos colocar o chão Rosa E Rosa Beleza A gente vem aqui Pega isso daqui Não, 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 não Aqui Vamos colocar aqui Ah, ficou muito bom Ficou muito bom Aqui, aqui 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 E aqui Beleza Nossa, velho Nossa Ai, meu Deus do céu Olha isso, cara Olha isso, velho Olha isso Caraca O que que eu posso fazer mais de princesa pra ele, mano Vou colocar uns coraçãozinhos Vou colocar uns coraçãozinhos aqui, ó Só pra Só pra ficar bonitinho Assim, ó Manda beijinho, vai Manda beijinho Vai, ó Vou colocar uns coraçãozinhos aqui, ó Só pra ficar bonitinho, ó Oi, fofo Oh Oh, tá, ainda tem tempo pra caramba, velho. O que eu posso fazer agora, velho? Vou fazer uma maquiagenzinha aqui nele, hein. Aqui. Aqui, beleza. Uma maquiagenzinha bem bonitinha no Luiz, aqui, assim, ó. Aqui. Nossa, que coisa fofa! Que coisa mais fofa! Será que se eu fizer mais um aqui, fica feio a tiarinha? Não, fica zoado, fica zoado. Eu acho que tá bom já, cara. Eu acho que tá bom já, se duvidar. Vamos ver o da galera aqui, como que tá ficando. Nossa, que bosta. A minha... Nossa, podia fazer uma coroa, né, velho? Agora não dá mais tempo. Ou dá. Ou dá, né? Aqui, vai, 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 vai. Peixe, peixe, vocês nadinha. Peixe rainha, hein. Meu Deus, vamos lá, vamos pra voltação. Olha lá. Se tiver algum escrito, ele vai entender. Se tiver algum escrito, ele vai entender. Ah, não, os caras com super pup na mão. Não. Não. Não, não, não. De coisa. Ó, ficou bonitinha. Ficou bonitinho. Vou dar um okzinho pela criatividade. Tá? Pela criatividade, vai. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver. Ih. Gostei, não. Não gostei, não. Super pup. Super pup que eu não curti, não. Não curti, não curti, não. O que é isso? Ele fez só uma coroa. Mano, não era pra fazer uma coroa. Era pra fazer uma rainha, filhão. Filhinho, ó. Era pra fazer uma rainha, não uma coroa, né? Queridinho. Vamos ver. É sério isso? É sério que ele fez um pipi entrando no popo dela? Oh, God. Tá. Ah, ficou bonitinho isso daqui. Beleza, ficou bonitinho isso daqui. Ficou bonitinho. Ficou bonitinho, bonitinho. Vou dar um okzinho aqui, que ficou legalzinho. Nossa, que bosta. Que bosta. Mamelos. 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 Vamos ver aqui. Nossa, não curti não, velho. Não curti. Sério mesmo, que eu não curti. Não gostei, mano. Caraca, que coisa feia, mano. Caraca, não curti. Super... Super... Oh, ficou bonitinho, mas ficou meio Google, né? Ficou meio Google. Galera sempre fala, eu vou usar Google. Nem todas, galera. Nem todas eu uso. Mas tem uns que eu não sei, tipo, o tema. Eu uso sim. Porque, mano, não é proibido que ele não... Nossa, eu fiquei em quinto ainda, velho. Eu perdi, meu. Eu queria ter ganhado. Por que que o Google ganhou? Não fica triste. Eu queria ter ganhado, meu. Eu queria ter ganhado. Eu fiz o peixe. Eu fiz o peixe. Eu fiz o peixoto. Eu fiz o peixe. Tá bom, né? A vida não é assim, né? A vida não é assim. Mas é isso aí, galera. Eu, infelizmente, eu perdi, né? Eu queria agradecer todo mundo pelo feedback de ontem no Build in Battle. Foi muito da hora. Se vocês puderem avaliar esse vídeo da mesma forma que vocês avaliarem ontem, galera. Eu conto com vocês, beleza, mano? Que vai ser muito legal, beleza? Então, eu conto com vocês aí embaixo com o like e com o favorito. Que é muito bom isso pro vídeo. E para o canal. Hoje vamos ter mais três vídeos aí no canal. Já tivemos um às onze e meia de agário. Vamos ter esse. Vamos ter umas quatro e meia, eu acho. E outro às sete e meia de eu fazendo a minha nova tatuagem, galera. Assim, eu fiz outra tatuagem. Então, hoje, às sete e meia da noite, vamos ter eu fazendo ela. Mostrando pra vocês, mano, que ela ficou muito linda, juro. Eu gostei pra caramba de como ela ficou, mano. Eu praticamente quase fechei o braço, né? O braço, sei lá. A parte do braço, sei lá. E eu gostei pra caramba dela. Então, venham aqui no canal ver às sete e meia da noite. E é nóis, galera. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. Então, me sigam lá, que também é muito importante, beleza? Eu sempre tô lá, tipo, atualizando, sei de tudo. Vendo o que vocês mandam pra mim e tudo mais, beleza? Então, me sigam lá. E é nóis, galera. Então, é isso aí. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Um abraço e peixe princheja.